Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar, vai fofocar da família. Eu chamei minha mãe aqui pra gente fazer um vídeo um pouco diferente, porque como vocês sabem, muitas pessoas da minha família têm o diagnóstico oficial. Então, deixa eu citar aqui pra vocês. Eu com o diagnóstico de autismo, Summer, Auxice e TDH, Marcel, TDH, tem uma tia minha que recebeu o diagnóstico de autismo dela agora. O irmão do Marcel recebeu o diagnóstico de autismo, assim como a filha dele de, acho que, 9, 10 anos. Deixa eu ver se tem mais alguém. Meu irmão tem o diagnóstico de TDH. Mais alguém? Cunhado, corre. Ah, é meu cunhado. Tem o diagnóstico de autismo e várias outras pessoas estão sendo avaliadas, mas na hora que forem avaliadas, daí a gente fala. Porém, tem outras pessoas que a gente, assim, só falta o papel pulado pra dizer que é autista ou alguma outra condição. E a gente vai comentar e debater. A gente já tava conversando sobre isso, então a gente pensei, vamos gravar isso, todo mundo já assiste junto. E vocês vão falando o que vocês acham pra gente. A primeira pessoa que a gente vai conversar é meu pai, né, o marido da minha mãe aqui. Que ele, eu acho que, eu fico pensando, como que ninguém falou que ele era autista antes? Eu e lá, meus queridos seguidores, a mãe fazendo bullying com a própria filha. Ela fica me imitando aqui. É, mas assim, ó, porque a Sam, ela foi a primeira pessoa da família, tanto do meu lado quanto do lado do Marcel, a receber diagnóstico. Só que conforme você recebe o primeiro laudo na família, você começa a estudar mais, você começa a ler sobre autismo, você começa a assistir vídeos de outras pessoas. Depois que eu recebi o meu, eu comecei a me aprofundar mais ainda, principalmente no diagnóstico de adultos, né, diagnóstico fardio. Então, assim, chega um momento que é quase impossível, tipo, mesmo que você não queira, você começa a reparar em características das outras pessoas, principalmente das mais velhas que você, né. Tipo, quando você, digamos, eu pensava muito assim, nossa, mas fulano faz isso também. Meu pai faz isso. Né, minha avó faz isso. Eu lembro que, desde que eu casei, tudo ele sabia, não que ele fosse, ai, deixa eu mostrar aqui que eu sei tudo, mas qualquer coisa que você falasse, ele sabia fazer. Uma vez eu fiz um micro curso, nem dá pra chamar curso, eu fiz uma aulinha de duas horas e meia de macramê. Cheguei super feliz, olha, olha o que eu consegui fazer em duas horas e meia, era sério, acho que não dava cinco centímetros de largura, né, mas foi super orgulhosa, né. Daí ele olhou assim, hum, eu sei fazer, deu, aham, você sabe, faz, sei lá, 15 anos a gente tá casada, você nunca na vida mencionou isso e você sabe fazer. É, eu aprendi quando tinha oito anos, deu, aham, é isso, não vou acreditar, que você com oito anos, você fez macramê e sabe fazer até hoje. Sim, deu, então faz aí. Aí ele falou, segura aqui um pouco, porque tem que ter um apoio, né, uma coisa firme assim. Aí ele parou, ficou olhando e eu já pensei, ah, ele tá endiantando, né, vai vir com alguma, vai dar um nó aqui, só pra fazer uma piada. Então ele ficou parado, olhando assim, ele, acho que em cinco minutos ele fez o triplo do que eu tinha feito em duas horas e meia, e ele tinha feito isso quando eu tinha oito anos. Então sempre eu, até eu falava, nossa, você parece um ET, porque eu nunca vi um homem com tantas habilidades, saber tantas coisas, oito idiomas, tudo, qualquer coisa ele sabia fazer muito, sabe, né, fazer muito bem feito. E não só saber, né, mas era muito bem feito. Sabe desenhar maravilhosamente bem, sabe, pintura e ideia. Quantos anos ele pintou aquele quadrinho do menininho? Do menininho? Acho que tinha seis. Sabe, uma imagem bem antiga, que é um menininho lindo, com o olho azul, assim, as lágrimasinhas. É bem conhecido, isso de pessoa, assim, de como é a idade novinha. Ele, com seis anos, pintava uma tela, aquilo. Então sempre era muito pra idade dele. Eu acho que, em relação a isso, ele sempre foi muito autodidata. Só que, em relação ao meu pai, eu acho que ele tem várias condições, eu acho que não é só autismo. Eu acho que autismo, que é um dos principais, com os dias ele tem altas habilidades, porque as coisas que ele pensa, como ele raciocina nas coisas, até mesmo isso de, tipo, aprender uma vez e, tipo, anos depois, lembrar e fazer. É, Todd, a gente acha que ele tem. Você acha que ele tem TDH? Acho que não, né? Acho que não. Esse é você. E ela que tem TDH. Então, imagina, imagina, né? É tipo o Marcel, só que acho que um deles é mais tenso ainda, porque meu pai tem essas outras condições junto. Mas eu acho que cria, tipo, uma personalidade única, tendo todas essas condições juntas. E não só isso, assim, mas, por exemplo, ele aprendeu a lei, escreveu sozinho, com acho que quatro anos. Sempre foi muito fora da curva. E aquilo que eu falo pra vocês, quando vocês estão acompanhando o desenvolvimento do filho, de vocês, vocês têm que acompanhar os marcos de desenvolvimento. Mas não é só pra baixo. Tipo, ah, meu filho tem atraso na fala. Sim, é um sinal de alerta, tem que ver o que está acontecendo. Mas o fala demais, ou falou muito cedo, tudo isso, tudo que foge do marco de desenvolvimento é um sinal de alerta. Não é que todo mundo é um robozinho, tem que agir igual, não é isso. Mas o que é esperado pra cada idade? Então, por exemplo, a criança com dois anos é pra ela estar falando, em média, 200 palavras. Se tá falando muito além disso, merece um olhar mais aguçado. Se tá falando muito menos, merece um olhar aguçado. Ah, mas meu filho não fala 200, ele fala 220. Tá na média. A questão é, tipo, os extremos ali que precisa analisar. E meu pai sempre foi uma pessoa muito do extremo, mesmo. Eu lembro, assim, tipo, quando eu era pequenininha, ele acordava 4 horas da manhã pra trabalhar e ia dormir meia-noite. É o tipo de pessoa que tinha, assim, 2, 3 empregos e, ó, sempre lá na ativa. E tudo que ele pegava pra fazer, tudo que ele pega pra fazer ainda, eu acho que ele quer ser o melhor naquilo. Então, não dá pra você competir com ele. Ah, primeira vez que a gente foi pra Europa, a gente, claro, né, tinha que experimentar, comer um pouquinho de macarrão. E ele fez lá mesmo, todo mundo amou, todos os filhos adoraram, eu, dele também. Ah, eu tenho que aprender. Não tem, né, mas na cabeça ele tinha que aprender. Fez o curso. Além disso tudo, meu pai é uma pessoa, assim, que ele vai querer te agradar. Então, essa, esse é o linguagem do amor dele, né, tipo, te presentear, te agradar. Então, se a gente fala, o que, se eu chegar pra ele e falar assim, nossa, que vontade de comer, ele vai fazer. Ele vai fazer, nem que seja 3 horas da manhã, ele vai fazer. Então, aí ele fez o curso, comprou todos, tudo que precisava, né, pra fazer o macarrão, e trouxe pro Brasil. E, vou te contar, ele fez 76 vezes consecutivas essa receita. Claro, calma, isso foi num período de uns dois meses, eu não aguentava mais. E, assim, não era o problema só dele fazer. É que ele fazia, experimente. Veja se tá bom. Fez o pezinho, aquele, aquela parte crespinha embaixo, né, do, de cada chão. Tá, tá seco por fora, tá úmido por dentro. Que nota que você dá? Eu tinha que comer todas as receitas. Eu ia falar, todo mundo engordou de pé. Esse que é o problema. Eu sofro disso até. Até ficar perfeito. E, de fato, quem fala, ah, eu faço macarrão na primeira sorteia. Essa eu quero ver. Porque, eu como e eu faço até o recheio. Já fiz, na maioria das vezes que ele faz, eu que faço o recheio. Mas, o macarrão em si, eu acho que eu nunca vou fazer. Peguei trauma. Foram muitas sintomas disso. Porque, às vezes, quem já fez, já sabe. Ele tá ali, tá no forno, crescendo, coisinha mais linda. De repente, ele cresce de um lado, aumenta um pouquinho do lado e achata do outro. Ou racha no meio. Então, até tentar, até ele fazer. E ficar perfeitamente, todos do mesmo tamanho, idêntico, 76 vezes. E ficou perfeito. Ficou. O ponto de ser, realmente. É muito melhor. Eu acho que é até melhor, eu ouso dizer, que depois a gente voltou pra lá, a gente comeu do lugar mais famoso. O lugar do ré, é bom dizer que do meu pai consegue ser melhor. Então, fora a parte financeira, que tem um custo, é óbvio, e farinha de amenda, aquela coisa toda. Então, é um preço alto. Mas, se a gente tinha que pagar um preço muito alto, pras tentativas dele, né? E não só nisso. O macarrão não foi só um comentário aqui. Mas, qualquer coisa que ele se dispõe a fazer. Não pode ser assim, ah, eu fiz. Ah, sim, tá gostosinho. Não, não pode ser gostosinho. Tem que estar espetacular. Não só de sabor, quanto impecável, né? Assim, visualmente. Tudo tem que estar impecável no que ele for decidir fazer. E ele tem, tipo, várias outras características, inclusive várias características que eu já citei aqui em outros vídeos, do tipo, hiperfoco em um alimento específico. Fala lá os alimentos que ele já hiperfocou. Era... Não, é. Bif jerky. Era bif jerky, era todo dia. É gostoso, de fato. Mas, assim, ele tinha que comer aquilo. Daí, é uma época só de aspargo. Mas, é assim, é todo dia. É época só de mamão. Assim, não que seja coisa diferente, mas... São épocas e é aquilo. Esses dias atrás, tava... Pega uma banana, coloca no micro-ondas. E ela vai, tipo, cozinhar ali, com a casca mesmo. Aí, só abre um pedaço e joga canela. E daí, era assim que ele tava comendo. Mas, era mil vezes por dia. E é aquilo que eu falei. Não, mas é isso que eu falei. Porque, nos outros... Em um dos vídeos passados, eu comentei sobre isso. Sobre que eu também sempre tive isso. A gente come as comidas, tipo, almoço, tal, tal, tal. Só que, chega aquele momentinho, assim... Da pipoca, com chocolate branco. Exato. E é, realmente, um conforto. A sensação que é, é de... Sabe? É um conforto. Então, não fique em breve se alguém dessa família... Outra coisa, também, que... Assistir milhões de vezes a mesma coisa ou semelhante, né? Ele ama isso. Só que esse ele nunca parou. Faz, acho que, uns... Pelo menos uns sete anos. Todas as noites, antes dele dormir, ele vai assistir competição de dança de ballroom. Então... E é outra coisa que ele dança, também. Muito bem. Qualquer ritmo, ele dança maravilhosamente bem. Então, ele fica assistindo, assistindo, assistindo. E o interessante é que, assim, ó... Pra muitas pessoas, elas olham algo, elas assistem algo e elas precisam praticar aquilo pra fazer. Aham. Ele fica olhando. E eu vejo a Summer fazendo muito isso também. Tipo, eles observam, 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 observam. Mas, de repente, do nada, do nada não, né? Que eles estavam observando e estudando. Eles fazem aquilo, tipo, como se eles tivessem treinado há anos. Só de ter olhado. E eu sei que é uma característica muito específica, ou do autismo, ou das outras habilidades. Que é essa habilidade, realmente, de você olhar. Que é onde que vai o pé, onde que vai a mão, onde que vai o braço. E replicar ali, depois, e fazer muito bem feito. Mas outras características também dele ser muito literal. Ele é muito literal. Tipo, o jeito que você falar é o jeito que ele vai captar. Mas eu acho que o fato dele ser... Ele sempre foi uma pessoa que sempre gostou de ler sobre a linguagem corporal. Inclusive, eu tava falando com a minha psicóloga. Ela comentou isso de... Como ele é um homem de negócios. Ele tem um negócio. E ele é um professor. Ele precisa ter esse jogo de cintura. Ele precisa saber explicar, mostrar, ensinar. Então, é uma habilidade que você precisa aprender a entender. Não, como que outra pessoa tá se comportando. E eu lembro muito ele. Quando uma pessoa tiver agindo assim, é porque ela tá mentindo. Quando ela estiver fazendo assim, é porque ela não vai interessar em você. Quando eu estiver assim, é porque ela não quer conversar com você. E sempre foi muito isso. E eu vejo hoje em dia que eu não tive terapia, né? Eu não tive diagnóstico na Inúcia. Fã, então, eu não tive terapia. Porém, muitas coisas da minha vida foram uma terapia. Tipo, fazer balé desde pequenininha. Família muito musical. Todo mundo canta, dança, toca instrumento. E ele, eu acho assim, muito do que eu aprendi hoje, muito do que eu sei hoje em dia, é porque eu sei que ele teve dificuldade no decorrer da vida dele. Aí ele via, se eu tive dificuldade, eu vou ensinar isso pros meus filhos. Não quero que os meus filhos passem. Então, ele ensinava muita coisa pra gente também. Então, por exemplo, ironia, sarcasmo, essas coisas que eu, muitas vezes eu tenho que parar pra pensar. Mas eu já sei, tá sendo sarcástico. Não tá gostando. Não sei o quê. Porque a gente cria essa habilidade de observar muito depois. É muito exato, né? Ou é, ou não é. Se você falou aquilo, você vai ter que fazer, vai ter que cumprir. Isso eu acho bom. Porque independente se você tá doente, se você marcou, combinou uma coisa, ele pode tá passando mal, mas ele vai fazer. Então, isso eu acho uma característica ótima. Só que é uma característica ótima, mas ao mesmo tempo é difícil pelo ponto de vista de vocês. Eu vejo assim, tipo o Marcel, por exemplo. Ele fala pra mim, vamos fazer X. Eu vou e me organizo pra fazer X. Se ele vem e fala, que tal então fazer Y? Nossa senhora! Dá uma reviravolta que eu fico uma leoa, porque é muito tenso. Então, por um lado é muito bom, mas pro outro também é muito difícil essa rigidez que o altismo traz. Tipo, porque pras outras pessoas, a sua vida é tão... Ai, eu não sei como é que vai fazer. Ai, vamos mudar. Não vamos aqui, vamos aqui. Nossa, pra gente é muito difícil. Eu não sei o que é, mas é a gente que mexe estruturalmente com a gente, sabe? Tipo, a nossa mente não para, a gente fica pensando tudo, então hoje a noite eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. E daí se alguém muda um bloquinho, é como se a gente balançasse tudo. Tipo aquele joguinho de jingle. Tem um ponto interessante. Uma pessoa da nossa família, uma foi hospedar na casa deles. E, é claro, eu não ia levar a pasta de dente do Brasil para os Estados Unidos, né? Eu uso lá, né? E eu olhei, só que eu abri a gaveta do banheiro, olhei, vi milimetricamente onde que estava, em que lado que estava. Isso que você nem sabia nada, né? Não, não fazia ideia. Não fazia ideia que a pessoa fosse autista. É, que sabe, assim, sério, eu olhei mesmo, eu não aperto no meio jamais. Casar com autista, sem saber, mas já sabia como... É, mas eu nunca, tipo, nesse lado eu sou, assim, bem cuidadosinha. Então, eu fui e apertei bem por baixo, assim, com o maior cuidado do mundo. Pus um pouquinho, também não põe bastante. E devolvi perfeitamente no mesmo lugar, fechei a gaveta devagar para não fazer assim e balançar nesse aí do lugar. Beleza, quando ele chegou em casa, só chamou a esposa e quem que mexeu na minha pasta de dente. Na época, eu fiquei bem chateada, porque eu falei, tanto que eu saí na hora e fui comprar uma pasta e devolvi-la, deu uma nova, né? Mas, assim, hoje, isso é um ponto que eu acho muito importante a gente saber. Ai, que diferença faz agora que já é adulto, já cresceu, já casou, já estudou, fez sacudade, blá, blá, blá. Faz diferença, assim, você entender aquela pessoa. Então, na época, eu fiquei ofendida, achei um absurdo. Porque eu não estraguei, não esmaguei no meio, sabe? Eu cuidei bem bonitinho e ainda assim ele percebeu. Então, hoje, eu entendo que isso e mais outras coisas, que por ele ser autista, ele sabia milimetricamente que tinha sido mexido. E não era por mal, né? Não era assim, ai, não quero que a minha sogra mexa. Não era, né? Então, são pontos que, se você sabe, ou mesmo faz muita diferença de você aceitar e não julgar mais, não ficar, pelo menos você não fica aborrecida. Que antes era uma coisa bem comum. Aconteceu esses, mais ou menos um mês atrás, eu e minhas irmãs nos reunimos e papo vem, papo vai, começamos a falar da nossa mãe. E chegou uma hora que, espero que vocês entendam também, que não é aquele lance de, ai, tá modinha, agora que a filha dela e a neta são autistas, todo mundo virou autista. Não, não é isso. Mas é que você começa a estudar e ler e conhecer e ouvir. Então, é impossível você não analisar, ou se olha e vê, bom, mas tem toda a característica, como é que você não vai perceber? Claro que a gente não vai fazer, como é que você, pegar o diagnóstico da minha mãe agora, porque ela tem 82 anos e está com Alzheimer. Então, não adianta, não lembra de mais nada de ninguém, então, agora não adianta mais. Mas, assim, mesmo a gente sem o diagnóstico dela, nós, as irmãs, começamos a, pera lá, mas ela, como que ela colocava a meia? A meia pra pôr pra secar tinha que ser par com par, jamais uma preta com uma branca do lado, em hipótese alguma, e tinha que ser o par junto, sempre, e na mesma posição com o grampo preso. Camisa, camiseta, de tonalidade, são do branco, da azul, bebê, amarelinha, bebê, tatatata, até o escuro. Então, era a coisa mais, todo mundo falava, ai, que varão mais lindo, maravilhoso. Na época, a gente só achava, ai, que caprichosa. Não, 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 ai, que organizada. A casa, o jeito, né, então ela sempre ensinou a limpar a casa e coisa e tal, e cada filho, né, fazia um rodízio, somos em sete filhos, então, uma vez por semana, todos os dias seria, todos os dias não, né, tipo, cada três dias na semana. Ah, vou lavar o banheiro. Então, tem que ser assim, não podia ser, ai, eu vou passar o pano aqui em cima e aqui eu passo um pano no chão. Não, você tem que se agachar, se ajoelhar e passar o pano atrás e quase... Tem que ser aquela ordem. Na época, a gente fala, a mãe é meio doida, né, sei lá, pensa que a gente tá no exército e tal. Na época, era tenso um pouco, mas ajudou muita gente depois, principalmente depois que se casou, a cuidar bem numa casa e tal, só que a gente começou a analisar que tem muitos pontos. Pra mim, eu tenho certeza que ela é autista. Aí, tem, né, dos dois lados, né, o lado materno e paterno, né, da Pahelet. E, assim, meu pai, com o TDAH, claro, marcava alguma coisa, né. Ah, gente, vai sair quatro horas, vamos viajar pra... A família da minha mãe é daqui de Ponta Grossa. Então, vamos ser Ponta Grossa. E ela arrumava, ela deixava, ela arrumava a mala dos sete filhos, a dele, inclusive, tudo impecável. E, antes das... pode saber que três e dez, no máximo, ela estava na porta, com tudo pronto e impecável, só pra colocar no carro. E, milhões de vezes, o TDAH, meu paizinho, não chegava quatro horas. Ela quase... era choro, então, a viagem, a BDS-São Passeio, virava um inferno, né. Porque, não que brigasse, tá, mas ela chorava, ela ficava nervosa. Eu não vou mais, tinha que ser naquela hora, eu não sei o quê, blá blá blá. E, tá, aí, depois, ele convencia, acalmava, agradava, até lá, né. Tá bom, então, os filhos, aí, pedindo, ai, por favor, que ele não voa, aquela coisa toda. Então, ela acabava cedendo. E, chegava, uma certa altura lá, meu pai, ai, eu vou dar uma paradinha aqui, na chaca do fulano e tal, meu amigo. Nossa, daí era outra coisa, que ela queria morrer. Porque, o que que era? O que que foi combinado? Vou sair quatro horas pra ir pra Ponta Grossa. Não é pra ir na chácara de ninguém. Não é pra parar na bica, pra tomar água. E a gente se amava. Só que ela, só que ia, né. Ela ia, mas porque ela cedia muito pra gente. Porque, assim, por exemplo, eu acho que, hoje em dia, vamos falar por mim. Eu acho que eu faço uns caruns, forfé, se o Marcel fizer isso. Ela brigava, assim. Eu acho que ela brigava, mas eu acho que ela era, eu acho que naquela época, ela se continha mais, não se continha, mas se for... Se controlava? Sozinha. Ela ficava nervosa. Sofria mais ela. É. Tudo bem, ela mostrava pra vocês, ela ficava nervosa, ela chorava, podia até brigar com ele. Mas eu tenho certeza absoluta que conhecendo ela, que ela é muito lady, uma lady, assim. Então, conhecendo ela, eu sei que ela tava, tipo, você segurando ao máximo pra não explodir. E querendo matar. É, por dentro ela queria matar, mas por fora elas... É, mas nós não combinamos isso, viu? Não, mas já, tipo, e por isso que eu tô falando, tipo, naquela época, mais, sei lá, se eu tenho 33, então o quê? Uns 40 anos atrás? Por aí? 45, 50, talvez? Não, desde 50, daí eu só teria dois aninhos. Então, mas se não tinha, né? Tinha aninho. Então, eu me imagino que naquela época as mulheres tinham que respeitar seus maridos, seu submismo, ficar quieta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estamos tudo, tipo, agora com o diagnóstico... Uma solta na louca, né? Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, assim, em relação à minha mãe também e o lance das irmãs estarem analisando. A minha mãe, por exemplo, ela sempre teve adoração por criança. E, principalmente, menina, ela apaixonada até hoje. A gente, eu levei o Stephanie nesses dias, que eu cheguei no Brasil. Nossa, ela não fala, né? Ela não sabe falar e não lembra que é bisneto, nada. Mas só dela ver, ela começou a chorar de emoção. Então, ela sempre gostou, tal. E, quando a gente tinha até, tipo, uns 5 anos, ela agradava muito. Beijava, pegava no colo, sempre foi impecável, assim. Ela costurava, né? Muito bem. Então, ela fazia roupa pra todos, sete filhos. Normalmente, igual, comprava o colo inteiro de tecido e fazia roupa pra todo mundo, assim, combinando. Era bem fofinho. E, então, até uns 5 anos, eu lembro, e eu e minhas irmãs começaram a falar, ah, eu lembrava, sempre ela agradava, beijava, pegava no colo e coisa e tal. Passava, assim, a hora que começava a ir pra escola, né? Primeiro aninho e tal, já não era aquele gru demais. Meio que, não, você tem que fazer, você já tá grandinho. E os outros maiores, era... A gente achava que ela começava a ficar fria. Aí, tanto que questionava. Não, não, acho que não me amou mais. Não é possível, ela nunca me agrada, ela nunca é isso. Às vezes, eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos, ela sentava pra assistir novela, aí eu vinha do lado, levantava a mão e deitava no colo pra eu sentir ela me agradar. É claro, quando eu chegava... E mesmo assim, ela ficava... É, mas ela ficava meio, sabe, tipo, ela passava, assim, a mão, parecia uma coisa meio forçada. Então, a gente se questionava, nossa, será que a mamãe ama a gente ainda? Acho que não gosta mais, ela mal agrada e coisa e tal. Hoje, a gente sabe perfeitamente o que que foi. Então, foi muito importante a gente chegar a essa conclusão, porque a gente tirou aquela coisa, assim, que a gente meio que culpava. A mãe não... Né? Não é isso. Na cabeça dela é o quê? Enquanto é pequenininho, eu tenho a responsabilidade. Sobre aquela... Claro, que ela tinha, cuidava e tudo mais. Mas, assim, é pequenininho o que tem que ensinar, tem que cuidar, fazer tarefa, trocar roupa, ver se comer os dentinhos e coisa e tal. Então, à medida que ia crescendo, ela ia... Pô, não, agora já começa a fazer sozinha, já sabe fazer sozinha. Então, ela era... Ficava meio fria, tanto que o apelido dela era inglesa fria. Pintadinha. Porque ela é descendente de inglesa. Então, olha a importância... Olha a importância... Porque, assim, hoje em dia, vocês estão entendendo, mas querendo ou não, isso cura o lado pequenininho de vocês. Porque, querendo ou não, tudo que a gente vai passando na nossa infância, a gente carrega junto para o resto da nossa vida. Tanto as coisas boas, quanto as coisas, os momentos difíceis, a gente traz tudo. E, querendo ou não, o adulto que a gente é hoje em dia, é por tudo que a gente viveu no nosso passado. Reflexo. E você poder curar um sentimento, uma sensação, mesmo hoje em dia, mas do teu passado, isso... Imagino que para todos vocês tenha sido assim, tipo... Hoje a gente fica, ai, que dor, se quer pensar nisso, né? Dela achar, não era, claro que é, mas... E, por exemplo, se... Eu sei que, assim como para mim isso acontece, Se ela soubesse do diagnóstico dela, ela iria saber. Eu me sinto constrangida tendo que fazer carinho nos filhos. Do adulto, do grande. Se eu sei disso, eu também tenho que saber que isso é importante para eles. Então, eu vou me forçar, ou eu vou verbalizar. Rochelle, eu gostei muito de te abraçar. Mas não consegue, né? Ó, a forma que eu demonstro que eu te amo fazendo isso, é cozinhando isso daqui. Lavando sua roupa com esse, sei lá, com esse amaciante desse jeitinho que você gosta. Separando esse brinquedo que eu... Sei lá, tipo, a gente sabendo, a gente tem muito mais canal de uma comunicação... Abre a forma da comunicação. E aquilo que eu falo, os autistas, um dos critérios diagnósticos é a dificuldade na comunicação. Não é não saber falar, não é falar demais, falar de menos. Então, isso não é um critério diagnóstico. Vale o respaldo, assim, para você observar, né? Vale o alerta. Mas o critério diagnóstico é a dificuldade na comunicação. Só que depois do diagnóstico, principalmente tardio, é como se conversar fosse mais fácil. Porque antes a gente fica... Então, eu não acho que seja isso. Não, mas eu vou falar 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 isso. Aí você fica, tipo, não vou falar. E daí acaba não falando nada. E eu tenho certeza que se ela soubesse antes, ela teria se comunicado melhor com vocês, sabe? Ou de mostrar... Ou de mostrar... Ou, tipo, não. Eu vou me obrigar. Se é importante para eles, eu vou me obrigar a abraçar. Eu vou me obrigar a ficar perto. E, por exemplo, com a Summer. A Summer é autista, o Stefan não. E com o Stefan, tudo bem, ele é bebê ainda, mais novinho. Só que é muito mais fácil eu agradar a ele. Porque ele me puxa. Ele vem. Ele tá triste. Ele abraço. E daí ele vem com aquelas bucheres. Ele beijo, não sei o que. Você é linda. Já a Summer, não. A Summer, ó... Quer abraçar, não quer abraçar. Quando ela quer, ela vem. Ela vem. Deita. E sai. A hora que eu vou, ela também não quer. Então, assim... Com ela é mais difícil no sentido de que ela não me puxa. Então, eu sei que eu tenho que ir. Eu tenho que pegar ela com a aula. Ah, não quero. Ah, vindo. Com a linha um pouquinho da mamãe. Vamos brincar. E aí, é a forma que você vai ver. Não, eu preciso achar alguma forma de demonstrar meu carinho. E uma coisa que você... Tava falando ali do... Da pasta de dente. Depois você vai pra Vauquel. E é uma coisa muito engraçada, né? Porque quando eu tô gravando os meus vídeos. Eu falo tudo, tipo... Assim... Com uma sequência estruturadinha. Então, agora a gente vai falar do meu pai. A gente fala do meu pai. Agora a gente vai falar da minha avó. A gente fala do meu pai. E você não. Eu só tô com o pai. Já foi pra pasta de dente. E daí já foi pra... Não agarrou. E daí eu não sei. Tô só... Tô só... E outra coisa que você comentou também é dela ter a sequência, né? De fazer as coisas, tipo... Tudo, né? Por exemplo, vai tomar banho. A mesma sequência. E como eu citei nos bons vídeos passados. Mesmo com Alzheimer, ela continua com as mesmas características. Ela não lembra de mais ninguém, talvez. Não sei. Acho que não lembra mais. Não lembra mais. Mas ela não lembra de mais ninguém. Mas ela lembra que aquela é a sequência pra eu tomar banho. Aquela é a sequência pra ela colocar roupa. Pra se enxugar. Muito interessante isso, né? Pai do meu pai. Então, a gente falou da mãe da minha mãe. E do pai. Que é TDAH. E tem minha avó lá do meu pai. E meu avô. Meu avô, autista. Minha avó, TDAH. Hardcore também, igual meu avô. Então, vamos falar um pouquinho do meu avô. O que eu consigo ver de características nele. A primeira que vem assim na minha cabeça é a forma como ele come. É tão organizado o jeito que ele come. O jeito que mexe o garfo. Você fica olhando. Eu só fico olhando ele comer de tão maravilhoso aquela organização. Principalmente pra nós autistas que gostamos das coisas organizadinhas. Sério, eu vou gravar onde ele almoçou. Assim, é o jeito que mistura arroz e feijão no cantinho. Fica retinho, perfeitinho. Mas eu... Minha tia comentou esses dias também que... Quando eles almoçavam, não podia fazer barulho. E não podia conversar. Era silêncio. E ai, se alguém fizesse um barulho de... Eu lembro quando eu era pequena. Eu tava do lado dele. Ele tinha sempre um pote de bala, de oitelã, melta, sei lá. Do lado da cama dele, que os netos iam lá roubar a bala. E a gente deitava do lado dele. Ele tava sempre assistindo um jornal. Foi assim. Ai. E a gente mordia. Mordia essa bala. Nossa. Eu lembro cada xingo que a gente já lembrou. E por que que eles iam morder ele do local? Hoje em dia eu super entendo, né? Porque misericórdia. Pra que? Dá um ruim mesmo. Ou por exemplo... Eu lembro de uma situação assim que ele tava cortando alguma coisa. E aí eu cheguei pra ele e perguntei. Ah, o que que você tá fazendo? Aí ele. O que que você acha que eu tô fazendo? E daí eu lembro que na época. Nossa, que estúpido. Não sei o que. Só que hoje em dia eu consigo entender. Porque eu perguntei. O que ele está fazendo? E realmente. São muito literários. Pois a minha pergunta é o que... Tipo, tá cortando pra quê? Pra cozinhar? Pra poupar? Pra fazer qual prato? Né? Então... São, assim... Detalhes que não são detalhes. Por que... Por que que não são detalhes? Porque eles causam prejuízo. Ou seja... O que que aconteceu com essa situação específica? A neta dele ficou chateada com ele. E várias outras situações. A de minha avó tava louca com ele. E vice-versa. Né? Por exemplo, minha avó é muito CDH. Então... Ela deixa as coisas pra última hora. Ela se perde no que ela tá se organizando. Ela começa a fazer uma coisa e vai. Não termina e vai. Meu avô super ali sistemático. E eu acho que na situação... No caso deles... É ainda mais difícil. Tanto da avó... Tanto do outro lado quanto do outro lado do pai. É porque eles viviam numa época... Que era muito assim... Tipo... Homem machista. Mulher submissa. Né? Então... Por mais que ela quisesse se explicar do TDAH ou... A avó quisesse se explicar do autismo. Ah, eu gosto que seja no horário. Não tinha muito isso de tipo... Ai, deixa eu te ouvir. Não era aberto assim. Aham. Né? Por mais que um cuidasse do outro. Do seu jeito. Mas tinha esse... Ou por exemplo... Eu lembro quando... Minha avó... A avó... Mercedes lá do meu pai. Contando que eles estavam namorando. Tava frio. Meu avô tava com jaqueta. E ela falou... Ai, nossa, que frio dele. Pois é. Devia ter pego a jaqueta. E não colocou a jaqueta nela. E não é. Nossa, quando eles... Eu já teria terminado o namoro, né? Porque eu ia falar... Cadê o cavaleirinho? Quando eles sentaram isso, eu fiquei... Sério, acho que uns três dias... Chatechá, sem querer olhar na cara do meu avô. Que absurdo. Hoje em dia eu já entendo. E é por isso que é tão importante você ter o diagnóstico. Não importa a idade. Porque ajuda a curar tanta gente. A curar tanta ferida. Principalmente da própria pessoa. Eu digo que a Summer... Nossa. Faltou passar um passarinho. Eu digo que a Summer ter recebido o diagnóstico dela foi... Eu não diria um milagre. Não é nesse o sentido. Mas assim, foi uma bênção a gente ter recebido. Não foi fácil. A gente teve que batalhar muito. Ainda tem. Ainda tem que batalhar muito. Mas se não fosse por ela... A gente não ia ter o diagnóstico de ninguém. A gente só ia achar que a gente é diferente. Que a minha família é diferente. E que... Ok. A nossa família que é assim. A nossa personalidade. A gente foi ensinado assim. Então o fato da Summer ter recebido o diagnóstico dela... Ter vindo nível dois pra três. Porque isso fez a gente... A gente percebia, né? Eu percebia que eu era diferente em muitas coisas. Que meu pai é diferente em muitas coisas. E todo mundo que tem o diagnóstico era diferente. Mas nunca que a gente ia parar pra pensar que é uma condição se não fosse pela Summer. A gente estava vivendo numa síndrome de Gabriela. É. Eu cresci assim e deu o sucesso. Eu cresci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim, Gabriela. E agora não. Com o diagnóstico, eu acho que todo mundo pode repensar. Opa! Vamos pegar as coisas boas que eu tenho e manter. Mas as coisas ruins, eu aprendo melhor. As coisas de dificuldade, eu aprendo como que eu vou melhorar e vou lidar. E consequentemente, a vida de todo mundo... Óbvio que está longe de ser perfeita, mas assim, dá aquele tipo... Ah, é assim. É uma condição. Parece que acalenta aquela dorzinha que a gente sentia ou a mágoa. E meio que você sabe o caminho. Então, por exemplo, querendo ou não, meu pai sendo autista, minha mãe é a pessoa de suporte dele. Ele é um autista nível 1. Quem que é o suporte do nível 1? Ela. Eu sou autista nível 1. Quem que é o meu suporte? Marcelo. Então, consequentemente, isso faz com que as pessoas parem pra pensar. Tá? Eu sou o suporte dessa pessoa. Como que eu posso ajudar, então? Né? E ao mesmo tempo, o lado autista ajuda a equilibrar alguns pontos do lado TDA. Então, enfim. Várias coisas aí pra vocês pensarem, matutarem, ponderarem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E nos vemos no próximo. Tchau!